E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim com um pequeno vídeo de comprinhas, pra continuar com a encomenda que eu tenho do pequeno príncipe. Tá aqui, aí eu vou estar mostrando pra vocês. Pra quem não conhece, né, eu sou de Esmeralda, Minas Gerais. Aí eu faço minhas compras lá no Galeria Ouvidor. Aí, no ponto do artesão, eu comprei esses EVAs, na cor azul escuro, vermelho, amarelo, não, cor de pele e um laranja. Comprei esses EVAs. Aí ficou no total de R$17,05. Aí tem uma cartinha aqui, ó, que eles colocaram pra mim. Desse lugar incrível, gente. Pra quem aqui de Belo Horizonte não conhece, vale a pena ir lá conhecer. Aí, na... Visual Lembrancinhas... Eu comprei... Eu comprei... Dois tubetes número 1. Dois tubetes número 1. Cada um é R$1,80. Ficou R$3,60 o total. Comprei... Dez tubetes... Dez tubetes... Deixa eu ver o preço... R$5,50. Nessa cor aqui, nesse caso, mais clarinho. Lá também eu comprei uma cúpula. Uma cúpula. E uma carruagem. A carruagem foi R$5,00. E a cúpula foi R$2,00. A cúpula foi R$2,00. Adoro lá... Feito à mão... Outra loja que eu adoro também. Eu comprei... Duas bases... Do bolo. Essa é a do meio e essa é a menor. De cima. Essa aqui... Não sei, gente. Não sei olhar isso. Então, nem sei qual o tamanho. Eu sei que essa é a do meio e essa é de cima. A maior de baixo eu não quis... Aí, as duas bases ficou no total de... R$13,00. R$13,00. Essa aqui custa R$5,00. Acho que eu falei errado. Pera aí. Essa aqui é R$8,00. E essa aqui R$5,00. Comprei essas... Essas coroas aqui. Nessas caixinhas aqui. Ó, mata de coroa. Vê quatro por cento. Olha que linda, gente. Comprei na dourada. Tinha na prática e na dourada. Eu achei a dourada mais bonita. Eu queria... Na verdade, eu queria aquela... Acrílica transparente na cor azul. Só que não achei... Como que tá fechando tudo, né? Por causa da pandemia. Aquelas coisas. Então, eu não consegui encontrar. Aí, eu encontrei essa. Trouxe essa aqui mesmo. Aí, lá eu comprei também essas caixinhas acrílicas. Quatro por quatro. Ela foi... Ela foi... R$7,70. R$7,70. Então, essa aqui e essa aqui, eu comprei foi na Casa das Lembranças. Lá na Galeria Ovidor também. Esses dois. Na Casa das Lembranças. Total de R$29,70. Esse aqui custou R$22,00. Pacote com 10. O pacote com 10. R$7,70. R$4,4. Casa das Lembranças. Agora, no feito à mão, no feito à mão, eu comprei essa cartela de meia pérola dourada. Uma cola da Tecband. Muito boa essa cola, por final. Aqui, continuando aqui, meus amores. Aí, no feito à mão também, peguei duas massinhas de biscuit. Biscuit. Uma na cor azul escura, outra na vermelha. Na alvorada das rendas. Eu peguei um metro da fita de cetim azul escuro. E dois metros dessa fita rendada aqui. Não sei o nome. E também na feita à mão. Esqueci de mostrar. Peguei cinco desse tassel. E cinco chatons desse vermelhinho. E cinco desse azul. Pra mim tá colocando nos lacinhos. Então é isso, meus amores. Meus amores. De compra foi isso aqui. Pra mim terminar a encomenda. E vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu fiz ali. Só um monto. Uma hora depois. Aqui, meus amores. Olha que fofura. Olha, apaixonei nessas rosinhas. Olha. Tô pensando em dar de lembrancinha pra... Pros pais, né? Eu não. A moça, ó. Olha. Aí ficou assim, né? Ela é a rosinha do pequeno príncipe. Aí eu vou... Acho que eu vou colocar... Uma meia bola de isopor. Tá querendo? Dondinho. Eu vou pegar a meia delas. E vou fincar. Aí depois, quando tiver pronto, aí eu venho mostrar pra vocês. Mas tá ficando assim. Ai, fiquei apaixonada com elas, gente. Aí eu tô fazendo dez dessas rosinhas aqui. Aí faltam mais algumas ali pra me terminar de montar. Porque faltou o EVA que eu busquei hoje. E também faltam mais algumas coisas. Quando tudo estiver pronto, eu venho mostrar os finalizados pra vocês. E no dia da festa também eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu tô fazendo pra uma tia minha. Então eu vou estar na festa também. Aí eu vou estar mostrando tudinho lá pra vocês, tá bom? Como que ficou. Então é isso, gente. Depois eu volto com vocês, tá bom? Beijinhos. A gente... Amores, eu também comprei cofrinhos. Seis cofrinhos. Pra compor, né? Os que eu já tenho ali. E essa fita. Número 5. Da Progresso. Deixa eu ver. Contém 10 metros. Ela é de 22 milímetros. Na cor vermelha. Pra mim fazer os lacinhos pras caixinhas. Que aí essas... Vai pras caixinhas na cor azul, né? Pra não ficar tudo muito azul. E essa aqui é pra mim terminar os lacinhos das caixinhas vermelhas. É isso. Então é isso, amores. Agora sim eu vou... Encerrar o vídeo por aqui. Mas daqui a pouco eu volto pra mostrar mais coisas, tá? E vou deixar na descrição do vídeo o... O contato das lojas que eu comprei, tá? Porque lá tá tudo com um preço muito bom. Eu achei. Gostei do preço de lá. E pra quem é daqui de Belo Horizonte quiser dar uma... No dia seguinte... Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu vim pra atualizar vocês. Aí eu vim mostrar alguns personalizados que estão quase prontos. Ainda faltam alguns detalhes que são os apliques do príncipe que eu vou colocar. As caixas balas. Estão ficando mais ou menos dessa forma. Aí aqui eu vou vim com o aplique, né? Que eu tenho que fazer ainda. Aí eu fiz essa mini cúpula também, ó. Ui, que fofura. Fiz essa mini cúpula. Acho que eu vou deixá-la assim mesmo. Não vou enfeitar muito não. Aí fiz essa caixa sushi, né? Vai ficar dessa forma também. Fiz essas caixas meia-bala. Também vou vim com o aplique aqui. Só que eu tenho que tirar a impressão ainda. A caixa milk, né? Mini. Vou ver como que eu vou finalizar ela. Aqui tá a caixa pirâmide. Aí eu fiz essa... Esse mini cenário aqui, ó. Envolvi com corino. Esse aqui é EVA com glitter. E aí eu fiz, sei lá, de cristiano com lomicote. Coloquei essa fileira de strass. EVA com glitter em cima. Essa carruagem. Essa rosinha azul de papel. Esse lacinho aqui. E essa rosa que eu fiz de EVA. Aí eu vou ver se eu ponho um... Não sei como dizer. Vou ver se eu ponho um negócio aqui que eu vou pôr uma foto dele. Vou ver ainda. E se eu fizer dessa forma, eu mostro pra vocês. Esqueci agora o nome. E também fiz, gente, essas rosinhas, ó. Desculpa essa bagunça de passarinho, gente. Que eu moro na roça. Então, tem bicho aqui por perto e tudo. Aqui também tem uns passarinhos. Aí fica essa bagunça. Aí eu fiz essa rosinha aqui. Porque eu não fiz. Fiz dez unidades. Fiz dez dele. Aí as outras tá aqui, ó. Que faltou colocar o pezinho. Pra ficar em pé assim também. Tenho que comprar as bolinhas. E as outras estão aqui. Então é isso, gente. Vim só atualizar vocês mesmo. Eu tenho mais alguns personalizados que eu tô finalizando ali. Tenho que ir lá ver se eu consigo tirar a impressão dos apliques. Pra mim tá finalizando essas caixinhas aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijinhos. Ah, e não se esqueça. Quem gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Pra ver o dia da festa também. Que eu garanto que vai ficar tudo lindo. E compartilhe também. Pode estar ajudando aí mais pessoas, tá? Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL